Olá, boa tarde a todos que vão entrar. Estou aqui, deixa eu pegar. Ainda não está entrando. Estão sendo avisados os nossos pais. Gente, nós estamos testando aqui a nossa conexão. Se começar a falhar, antes agora a gente está conversando, a gente vai mudar de lugar, porque hoje é a primeira vez que eu estou usando o estúdio com Wi-Fi. Então, a gente quer saber se vocês estão recebendo direitinho, bastante gente entrando. Agora dá a impressão que parou de travar. Hoje, então, a aula é com a Ludmilla. Primeira aula que ela está dando com a Cris Mazer. Oi! Vou apresentar. Ela tem um ateliê em Barão Geraldo, aqui próximo de Campinas. Ela gosta muito de dar aulas presenciais. Então, quem for da região de Campinas... E vi fazer uma aula presencial com ela. Deixa eu virar a câmera. Eu tenho hoje aqui umas visitas. Olha aqui as meninas, que são... E aqui, vamos ver, não sei se a gente vai conseguir. Gente, eu testei várias vezes, fiz uma live rapidinha e sempre a minha internet estava boa. Hoje aqui, não sei o porquê disto. Então, Ludmilla, seja bem-vinda na sua primeira live. Obrigada. Estamos com várias amigas já entrando. Vamos mostrar, então, o que vai ser feito hoje, né? Que é essa peça que eu quero pedir pra você segurar. É uma cestinha. É bem simplesinha. Apesar de algumas alunas minhas falarem que não. Mas ela é bem simplesinha. Eu tive... Eu não, né? A Cris me pediu que fosse alguma coisa útil. Então, dá pra você colocar o papel higiênico. Dá pra você colocar linhas. Uma aluna minha já fez uma cestinha e encheu de linha. Pra quem gosta de fazer crochê, dá pra colocar a linha. E aí, a linha sai por aqui. O papel higiênico também dá pra sair por aqui. E depois, se por um acaso vocês quiserem deixar enfeitando a mesa ou até mesmo a pia do banheiro, é só empurrar pra dentro o franzidinho e você consegue colocar qualquer coisa aqui dentro. Desde sabonete, perfume, tudo que vocês quiserem dá pra colocar aqui dentro. E mesmo o papel higiênico, se a pessoa quer que uma visita enxergue, que dentro da cestinha está com o papel higiênico, né? Exatamente. Ele, a pessoa vê, mas ao mesmo tempo é uma peça bem... E aqui nós utilizamos o tecido... É só pra usar em pano de copa? Não. Esse aqui foi feito, inclusive, toda a parte do fundo e a lateral, que eu chamei de corpo, foi feito em faixa. Aí, com a sobrinha que teve, eu fiz ainda a toalhinha. E ainda teve, mais sobrinhas de outros projetos que eu estou fazendo, o saquinho e outra cestinha, ó, que também dá pra fazer. E aí, dá pra fazer uma imensidão de coisas. Exatamente. Aqui você usou uma faixa com meio metro, né? Foi... Não, tinha um metro. Eu comprei um metro. Ah, tá. Foi um metro de faixa. Aqui vai mais ou menos uns quarenta e cinco centímetros. E com a sobra dá pra fazer a toalhinha pequenininha e os saquinhos. Certo. Tá certo? Da mesma faixa. Da mesma faixa. Tá. Da mesma faixa. São medidas depois pequenas que você consegue encaixar. Certo. Tudo na mesma faixa. Dá pra fazer todo o conjunto. Então, eu falo que as faixas, os barrados, como chamam, é bastante útil, não apenas para os panos de copa, né? Eu gosto bastante de barrado. Tô até projetando uma meia ou a botinha de Natal, onde a parte de cima dela vai ser um pedacinho de uma faixa e o restante todo o xadrez. Pensa no charme. Bem legal isso, né? Então, vamos pra aula, Ludmilla. Então, vamos. Vamos lá. Ó, pra esse projetinho da cesta, a gente usou uma faixinha. E a faixinha da Cris, algumas são um pouquinho maiores por conta do detalhe do xadrez. Mas essa faixinha tem exatamente 13 centímetros, que foi a medida que eu usei pra fazer a cestinha. A cestinha aqui são 13 de altura por 43,5 de comprimento. Essa parte, a parte de fora, eu já trouxe na manta, bordadinha, já com uma rendinha, pra facilitar a minha vida, sabe? E aqui, ó, eu fui, eu fiquei com dó de passar a costura. Eu fiquei com dó de passar a costura em cima do desenho. Eu não entendo muito de bordado, sabe, gente? Eu fui fazendo nozinho nos flocos de neve pra ajudar a travar. Ah, nem aparece mesmo. É, pra não tirar a atenção do desenho, tá? Então, ele foi todo travado com pontinhos à mão. Isso, e eu usei a manta R200, tá bom? Só pra vocês saberem que ela dá um pouquinho mais de estrutura, mas não fica muito grosseira. E já travei também a renda, e aqui eu já coloquei uma costurinha em volta de segurança, que pode ser feita tanto a mão. A renda foi só travada mesmo, né, Aure? Foi. Ela tá soltinha aqui embaixo. Foi só uma costura aqui embaixo solta. Tá toda solta. Não prendeu bem fácil. Foi só um fim em cima. É, bem tranquilo. Dá pra fazer à mão, pras que gostam de fazer tudo à mão. Aí, você pode usar a ponta correntinha, fazer um quilte, o que vocês quiserem. Mas é o importante é deixar travado, pra que a manta, depois, ela não se separe do tecido, sabe? Aí, fica a manta pra um lado, o tecido pro outro, o fogo pro outro, fica o negócio todo torto. Então, eu já trouxe essa parte pronta. E eu trouxe aqui só pra vocês confirmarem a medida, tá vendo, ó? Ó, então, aqui tem os treze de altura certinho, ó. Treze de altura, dá pra ver? Dá pra ver. Por quarenta e três e meio de comprimento. Essa medida, eu tirei da base. Eu usei uma base com quatorze centímetros de diâmetro, ó. Tá vendo? Quatorze centímetros. É só você pegar e vir devagarzinho. É chato, mas dá pra fazer a fita e você vai riscando. O ideal é colocar um alfinetinho no papel e aí você consegue ir fazendo... O círculo. O círculo. A partir de um centro sete centímetros, que é o raio do diâmetro de cabeça. Bem fácil, né? Fazer esse círculo. Fica facinho, ó. É uma boa dica. Eu falo que o bom das lives são as dicas. É, porque você consegue, inclusive, espetar aquelas taxinhas que você põe em fotografia e em cortiça. Você espeta a fita, põe em cima da base mesmo e aí você consegue ir fazendo o círculo certinho. Certinho, perfeito. Aí você tem o seu molde, tá bom? E essa medida toda aqui, ó, dá quarenta e três e meio. Não precisa adicionar nada de costura. Que se você adiciona, ele vai ficar grande. Vai por mim, eu já testei de todas as formas. Então, é certinho a medida dos quarenta e três e meio aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu trouxe já pronto o que eu vou usar. O fogo é cortado com meio centímetro a menos, ó, só pra vocês verem. Na altura, ó, ele tem doze e meio. Por quê? Porque quando você corta meio centímetro a menos, ele é compensado pelo excesso de manta que fica dessa costura que a gente faz de emenda da base. Então, não fica faltando forro pelo lado de dentro. E também não fica todo aquele forro empapuçado aqui. Dá pra ver? Porque ele fica, não muito, mas tá vendo, ó, que ele fica um pouco mais lisinho, é, mais certinho, mais justinho na peça. Certo. Tá? Então, meio centímetro. Só na altura ou no comprimento? Só na altura. Só na altura. No comprimento a gente não pode tirar, porque a base do forro é exatamente o mesmo tamanho da base, tá bom? Daí, o que que a gente faz? A gente vem, corta todas as peças, tá? O, a base, essa base da parte de fora, você risca pelo direito do tecido. Deixa eu pegar a camisa aqui. Ó, você vai riscar pelo direito do tecido. O forro também pode ser riscado pelo direito, não tem problema. E por que pelo direito? Porque você vai colocar a manta no avesso do seu pano, vai alfinetar por dentro. Vai alfinetar por dentro do seu risco. E aqui você vai passar por dentro do risco uma costurinha de segurança, ou até mesmo um alinhavo. Eu já fiz essa costurinha, ó, no tecido que eu vou montar aqui, que também é um pedaço do tecido de faixa, tá? Então, é uma costurinha bem na pontinha, tá vendo? Bem na pontinha. Certo. Tá? E já tá com a manta aqui atrás. Olha, tem gente perguntando se nós vamos, se a Crismazer vai estar na Mega. Esse ano, a Crismazer não vai estar na Mega, tá? Então, quem quiser, pode vir até Campinas nos visitar, que será muito bem recebido. Aí, o que que eu fiz depois que eu prendi aqui dentro? Eu cortei em cima do risco. Eu peguei e cortei bem em cima do risco. Tanto o tecido com a manta, quanto o tecido de forro que a gente vai usar. Esse aqui já veio costuradinho, ó. Já vai usar, tá vendo? Cortei em cima da manta. Da manta não, perdão, do risco. Do risco. Tá? Depois disso, o que que a gente vai fazer? Nós vamos achar os quatro centros. Então, você vai só dobrar. Dobra a sua circunferência. E acha o centro de uma lateral, o centro da outra lateral. Depois, você dobra no sentido contrário, juntando os dois centros. E dobra. E faz a mesma coisa. Marca aqui na lateral. E na outra lateral também. Então, a pessoa que perguntou aqui se você, se não poderia costurar no risco. Você costurou um pouco dentro do risco pra fazer o corte no risco, né? Isso. Se a gente costurar no risco, a hora que você cortar em cima do risco, vai ficar solto. Então, o risco é pra seguir o corte. Isso, é exatamente o corte. Tá bom? Então, ó. Já deixei marcado aqui. E aí, os quatro centros, tá? E agora, a gente vai fazer o corte. Olha, tem uma pessoa perguntando se a gente tem um xadrez amarelo. Entra no site, krismazer.com.br. Eu tenho um xadrez que tem tons de amarelo até chegar no marrom. Ele não é só amarelo. Pronto. Ó. Agora, eu vou pegar a parte de fora, que já tá pronta, travada na manta, toda bonitinha. E vou juntar direito com direito, dobrando, tomando cuidado pra casar a rendinha, pra não ficar torta na hora da costura. Ver se ela não dobrou também na pontinha. De preferência, né, gente? Olha, dá uma olhadinha pra ver se está tudo certinho aqui. Que é pra não correr o risco de costurar e ter que desmanchar. Minhas alunas adoram desmanchar a costura. Gente, eu falo costurar, é muito fácil desmanchar, é muito chato. Muito chato. Podia ter uma maquininha, né? Alguém podia inventar uma maquininha. Sim, uma coisa que desmancha fácil. Não é? Isso é ótimo. Fala, dá muito trabalho desmanchar uma peça. Então, antes de fechar, prestar bastante atenção. A pessoa que inventar a maquininha, fala que a ideia foi minha, tá bom? Por favor. Ó, alfinetei. Olá, estamos com várias amigas assistindo a aula. Obrigada a todas. E quem está gostando, chama a amiga e fala, olha, uma peça maravilhosa e muito útil. Hoje estamos usando já tecido de Natal, mas pode ser feito com qualquer tecido. Qualquer peça. E pode ser feito de retalho também, viu, gente? Então, gente, vocês conseguem montar o paninho. Ó, e agora eu vou passar uma costura aqui, tá? Com a agulha no centro. Certinho, tá bom? Então, vamos pra máquina. Aqui já estamos parecendo Natal, tá todo decorado de Natal. Aqui é uma costura reta, bem simples. Simples. Costura reta, simples, margeando a lateral do pezinho no final. Deixa eu vir pro lado de cá, ó, que daí aparece bem. Ó, certinho. Margeando a lateral do pé no final do seu tecido, tá bom? Agulha no centro. Essa agulha no centro, ela dá uma distância de mais ou menos 0,75, tá, gente? Não é um centímetro. Como eu achava que era antigamente. Cadê o retrocesso, achei? Acho que eu vou ter que colocar. Deixa eu colocar, porque senão eu não vou enxergar mais nada. Pronto. Então, retrocesso no começo e no final, pra deixar uma costura bem firme, né? Isso. E depois, como a gente vai ter que encaixar isso aqui na parte de redonda, aqui no pontinho, vou até que começar um pouquinho mais pra aqui. Depois, como a gente vai ter que encaixar isso aqui no redondo, se você não faz o retrocesso, a costura começa a abrir. E aí, você perde o... Quase que perde o trabalho, porque ela vai desmanchando toda a lateral depois. Uma começo e final bem reforçada. Pronto. Agora, agora é a parte chatinha do negócio. Ficou assim. Olha, tem gente pedindo pra depois passar as medidas de novo, no final a gente repete as medidas da faixa que tá sendo usada, tá? Ah, depois dá pra deixar na descrição também, se quiser. Não sei como funciona isso, né? Como é a minha primeira vez. A gente pode ver depois também. E esse vídeo, provavelmente, vai pro canal do YouTube da Cris Maser, onde a gente consegue colocar mais detalhes do que aqui no Instagram. Ah, então, aí dá pra... E hoje, tem gente que tá entrando agora, nós estamos fazendo uma cestinha. Estamos na montagem do corpo da cestinha. Já mostro ela pronta pra vocês novamente. Ó, ela vai ficar... Tá vendo, ó? Olha pra ver se ficou tudo bonitinho, se tá certo, tá? Se as junções ficaram... Puxa, ficou bonita. Ficou perfeita. Se as junções casaram certinho, tá bom? Então, tá tudo certo. A gente vai marcar os centros aqui também. E observa de... Presta atenção e observa bem, porque aqui o pano tem sentido. A gente vai marcar os centros na base do seu pano, tá? Pra ele não ficar de cabeça pra baixo. E como que eu faço isso? A gente deixa essa costura, já é um centro. A gente vem e aperta o outro lado. Aqui já é outro centro. E agora, a gente junta esta com a costura. E aqui a gente já acha os outros dois centros. E já, já eu mostro pra que que eles servem. Bastante gente falando boa tarde, bastante gente entrando de novo. Então, ó, pra quem tá entrando, a gente tá ensinando uma cestinha bastante versátil. Aqui a gente tá dando a opção de ser a cestinha com o porta-papel higiênico de banheiro. Mas, ela serve pra várias coisas. Bom, marcado os quatro centros, agora a gente vai encaixar com os quatro centros da rodinha. Que foram marcadas anteriormente. Que é a base que já foram marcadas aqui. Pra quem entrou antes, aqui também foi marcado os quatro centros, dividido em quatro. Deixa eu pegar os grampinhos. Hoje eu tô com a Maricota aqui ao vivo, junto com a gente. E ela tá me ajudando nas perguntas que estão fazendo. Hoje eu tô vendo que realmente não chegam todas as perguntas pra mim. Porque as que ela me mostrou, eu não recebi. Olha, estão perguntando se pode ser como porta-panetone. Um panetone pequenininho, com certeza. Um pequeno pode. Existem também vários projetos que têm a medida certinha do porta-panetone. Você pode pegar a técnica que eu tô usando aqui e adaptar no tamanho que você quiser pro seu panetone. Sim. Tá bom? E a aula vai, eu espero deixar gravada, né? É que às vezes dá problemas técnicos e o Instagram não deixa a gente gravar. Mas com certeza a gente pretende deixar ela gravada. Ah, sim. Ah, e aí eu fico à disposição, se vocês quiserem me chamar no Instagram, pra poder responder as perguntas da live e tudo mais. Ah, mas qual que é o seu Instagram, Ludmilla? É ludiscuti, tudo junto. Arroba ludiscuti, é demundo, cutequilt. Agora, a gente vai colocar os quatro centros nos quatro centros aqui, tá? E eu gosto de colocar os prendedores, ó, bem certinho, tá vendo? E marca com uma caneta de cor mais forte, é a caneta que apaga, né? Essa é. Então, não tem problema pra visualizar bem essas marcações. Elas só facilitam pra gente poder fazer a parte gostosa agora, que é o alinhavo. Ah, mas tá bom. É que eu não gosto de alinhavo. Eu realmente não gosto de alinhavo, mas, enfim, tem que fazer. Tem peças que necessitam, né? Aqui não tem como ir pra máquina de costura sem fazer alinhavo, gente, de verdade. Porque é um redondo muito pequenininho, e aí ele acaba te atrapalhando na hora de costurar, tá? Se você deixa solto, porque escorrega. Gente, tá um barato, a Maria levanta, eu já sei que é pergunta que a Cris me viu. Olha, aqui tá falando que tá travando. No início a gente tava travando, aqui pra mim não apareceu mais que travou. Entendeu? Então, logo no começo da live a gente tava tendo umas travas. Mas, depois, na hora que a gente salva, essa parte que travou, ela fica normal. Olha lá, a Ângela falou que você é uma excelente professora. Ela é suspeita. Já é aluna. É. Mas é bom escutar isso da aluna, né? Eu fiquei vermelha, gente. Tô pegando fogo as bochechas aqui. Ó, e agora, ó, eu abri, tá vendo que eu abri a costura aqui? Também isso vai facilitar na hora da montagem com fogo. Aqui, ó, eu vou começar por aqui mesmo, com a costura aberta, e eu gosto de fazer esse alinhavo aqui, ó. O que passa aqui por cima. Porque ele vai prender a peça do jeito que eu preciso, sem deixá-la escorregar na hora que eu for pra máquina. Eu não sei se você conhece, assim, esse tipo de alinhavo eu conheço como chuliar a peça. Ah, minha avó falava muito chulhado. É, que o chulhado é esse que vai por cima, aquele que é o entre sai, é o alinhavo comum. Esse é o chulhado. É, eu não sabia. Aqui, perguntaram de novo se pode costurar no risco. Como a gente disse, é melhor não costurar no risco. Se na hora de recortar, a peça vai ficar maior. Então, você tem que costurar um pouco pra dentro e fazer o corte no risco. Se ficar muito difícil, por ser redondo, e você achar que precisa de uma guia, você pode jogar a agulha da máquina toda para a sua direita e ir margeando com a lateral do pezinho o risco pelo lado de dentro da peça. É que lá é um risco de corte. Se você costurar em cima do risco, na hora que você cortar o seu molde, você vai perder o que você acabou de fazer. Então, é melhor você fazer ou o que eu falei, ou mesmo vai na raça que vai dar certo. Então, um pouquinho pra dentro, aí você consegue. Porque o nosso risco é risco de corte, tá? Perguntaram se a gente vende peça pronta. Aqui na Crismaz, a gente tem algumas parceiras que costuram, que elas fazem essas peças. Vocês entram em contato, pedem qual peça gostariam. A gente pergunta qual o valor que cobram da costura, mais o valor do tecido que vai ser usado, e passamos o orçamento. E uma pessoa tá perguntando o comprimento da faixa. Ela foi de... 43,5 é o comprimento, e a altura é de 13 centímetros, a parte de fora. A parte externa, deixa eu repetir. A parte externa, 43,5 centímetros, com 13 centímetros de altura. E o forro é de 12,5 por 43,5. Tá? Então, o forro com 0,5 centímetros da altura menor. Menor. Por causa do excedente da manta, que ele ajuda a dar volume. Senão, ele fica aquele forro na base, todo empapuçado. Que nem diz uma aluna minha, a Cris Rossi, ela fala que fica um bololô. Um murungundum ali dentro. Ó. Ó, lá terminando. É, já foi metade do caminho. É assim, não tem erro de dar errado e ter que desmontar a peça, né? É, não. É um trabalhinho a mais esse alinhavo, mas vai garantir que a costura vai sair perfeita. E aqui, gente, eu fiz... É que eu já trouxe o forrinho pronto, porque a gente tem um tempo aí de live, né? Mas, eu faço no forro também, tá? Esse alinhavo. Ó, o Will, Beth, tá dizendo que tá incrível. Você está de parabéns. É meu digníssimo. E é aniversário dele hoje. Ah, pronto. Eu falo que eu ainda não conheço. Então, olha, o maridão tá assistindo e tá adorando. Agora eu fiquei nervosa. Lixe, vem a hora de colocar a linha na agulha. Olha lá, vou até dar uma passeada com vocês, porque vou mostrar a mão dela. Então, aqui, olha, a nossa árvore de Natal, que também gravamos essa semana e vai ser colocada no YouTube, nos próximos dias, como monta a árvore de Natal. Aqui temos a nossa almofada. Esse ano tá fazendo muito sucesso a almofada. Que também, depois, vão ter uma aula com alguma professora, ainda não foi definido, ensinando a fazer essa almofada. Gente, a gente quer essas casas todas decoradas de Natal, bem completa, hein? Olha lá, tá no finalzinho aqui. A gente corre contra o tempo. Não, faz como se não tá ninguém assistindo. Eu até acho que vou parar de ler as mensagens. Não, pode ir ler, não tem problema. Faz bem a adrenalina, aquela descarga de adrenalina, sabe? Olha lá, outra que perguntou se pode ser usada como porta-panetone. Deixa eu mostrar pra vocês a pecinha pronta aqui, enquanto ela tá só no alinhavo. Essa é a peça pronta, olha. Ela dá como... Hoje tem uns panetones que são um mini-panetone, né? Eu vou pedir uma ajuda aqui, abre a cestinha pra mim, porque senão eu não vou conseguir. Pra eu mostrar a cestinha dentro. Ó, eu acho que aquele panetone tem um, hoje em dia, de meio quilo, se eu não me engano, que ele dá esse tamanho. Ela é muito fofa. Aqui dobrou, vira que nem um cachepô. E aqui com a alcinha, com a parte que fecha, que é muito fofa essa bolsinha. E a gente falou, que serve pra várias coisas. E aqui ela fez outra com acabamento no mostarda. Olha que linda também. Ah, eu usei um retalho de uma vaja também. É, um retalhinho xadrez na ponta e usou o mostarda. Todos esses tecidos são o estonado. Eu falo que, gente, o estonado dá um charme na peça muito grande. Eu acho que valoriza. Quem faz, ou pra presente, pra casa, ou pra vender, muitas falam pra gente. Gente, o estonado cresce. Olha aqui, parece que foi feito até mais coisas nesse saquinho. Mas ficou muito bonita a peça. Estonado da vida. Agora, vamos... Agora, nós vamos pra mágica. Para a parte que eu digo que eu acho que é uma das mais difíceis. Ó. Aqui, se você prefere tirar isso, não sei se você... Ah, não. Eu só tiro na hora que eu for fazer a parte de cima. Tá? Ó, ficou todo alinhavadinho. Tá vendo, ó? Bonitinho. Ele alinhava por cima, que... E eu... Eu até aprendi com a Rose Perus, que se chama chulhado. É o chulhado, eu conhecia, mas a minha avó falava chulhado alguma coisa, mas eu não sabia que era assim, não. Pelo menos, assim, aqui é o que eu vou aprendendo de gravar. Ó. Hum? É... É minha mãe, tá, gente? Ela tá aqui comigo. Então, vamos lá. Ó, eu gosto de ir pra máquina com essa parte redonda virada pra baixo, pra mesa da máquina, tá? Eu acho que facilita na hora de... De costurar e de ter um vinho. Pra vocês verem a mão dela, como que ela tá segurando aqui, acho que é o melhor ponto. Ok? E você vai devagarzinho ajeitando, porque nós estamos colocando uma coisa reta, uma coisa redonda, e normalmente dá uma preguinha ou outra. De leve. Não se arranque os cabelos, porque acontece, tá, gente? Tá, gente? Eu falo, a máquina, quando a peça é redonda, parece que ela vai meio sozinha pro redondo, né? É. É engraçado isso. Ela puxa. E é mais fácil costurar, por isso que eu trouxe o forro já costurado. Porque eu acho mais fácil costurar a parte com a manta do que a parte do forro. Por ser mais durinha. Sim, o forro, ele acaba abrindo um pouco, né? O tecido que fica meio no que é esse. Deixa eu só levantar. Ah, tá aqui. Tá vendo? A tendência da máquina é ela ir puxando a parte de cima pra dentro e querer abrir essa parte aqui e deixar o círculo sair. Por isso que eu faço esse alinhavo. Ela evita que isso aconteça de uma peça escorregando pra um lado e o restante pro outro. Na peça redonda, tem que tomar cuidado. Então, eu acho que realmente, até uma costureira experiente, vai ser difícil ela fazer sem estar travado desta forma. Eu sofri. Primeiro que eu fiz, não queria falar nada não, mas... E você tentou fazer sem travar? Aham. Ah, é, né? A gente paga pra ver. Olha, tá vendo? Então, a professora tentou fazer sem travar no alinhavo e não deu certo. Então, é uma peça que precisa ser alinhavada. A gente fala, não, vai dar certo, eu vou pagar pra ver. Tem uma Fê falando que está adorando a aula. Essa eu não sei se é aluna ou não. Eu acho que não sei. Não, acho que não. Ah, é a Tata. Não, ela é mais que minha aluna. Ela é minha irmã de coração. Então, todas as alunas e amigas estão assistindo a sua primeira aula. Sim. Tô suando o frio, gente. Ainda não passou? Não, você não tá vendo tanto que eu tô vermelha? Ah, não dá pra perceber. Ah, que bom. Então, essa parte do fundo é bem lento, devagar, parando, ajeitando. É a parte mais chatinha da peça. É, realmente é a parte mais chatinha da peça. Tem que ter bastante paciência, calma, pra ficar um trabalho bem bonito. Espero que fique certinho, né? Ah, pelo que eu tô vendo, tá bem reta. Bem reta, sim. Seguindo mesmo o distanciamento, a costura. Tá. A gente tá vendo aqui a parte que já costurou, tá? Perfeito. E eu quero ver o certinho. Então, com o retrocesso no final. Primeira vez que eu costuro na B38. Ah, é? Hoje ela tá usando a Bernet B38, ó. É a primeira vez. É a primeira vez. Tá gostando? Tô, eu tenho uma aurora em casa. Eu gosto muito. É a aurora da Bernina, né? É. Ela é mais pesada, ela... É. Mas a Bernet é a primeira, a B38 é a primeira vez que eu costuro. Bom, tem mais pessoas falando que estão amando. A Geni é parecida. Geni. Geni, Geni. Não sei se é aluna ou não. Eu acho que, se for quem eu tô pensando, ela foi minha aluna há muito tempo atrás. Se for a pessoa que eu tô pensando. Que você tá amando a aula. Ah, que bom. E agora eu pergunto se é aluna pra ela, porque tem muitas alunas aqui. Ó. Tá vendo? Até que, ó, gente. Se vocês olharem, até que não é uma preguinha, tá vendo? Ó. Você vai ajeitar depois. A gente vai ter que fazer um picote pra ele poder assentar. Ah, mas ó... Tem uma que falou que nunca fez nada redondo, mas depois dessa aula ela vai tentar. Ah, que bom. Depois conta pra gente como foi. Manda uma mensagem, um comentário, alguma coisa assim. Por sinal, Ludmila, vamos repetir de novo o seu Instagram? Que daí quem quiser falar direto com você, dar os parabéns, perguntar sobre suas aulas. Qual que é o seu Instagram? É arroba, ludes, sem i, cute, quilt, com um T mudo no final, tá? Ó, agora a gente faz o picote. Nossa, que tesoura boa. Posso levar embora? Olha, essa tesoura é da Ulfa, né? Eu falo que, assim, ela é incrível, principalmente a ponta dela. Maravilhosa. Você pensa que essa tesoura tem uns 10 anos usando de trabalho que as meninas cortam o que vê na frente com ela. Nossa, é muito boa. Quando ela tá nova, você tem que tomar cuidado com o dedo, porque senão vai junto a pele. É, porque olha, gente, pra quem já fez picote sabe o tanto que é difícil você pegar a pontinha de uma tesoura e fazer o picote. Cuidado pra não cortarem a costura, tá, gente? Ó, tenta ir o mais próximo possível e não dá pra ser um picote muito largo, porque o redondo é bem fechadinho, tá? E eu falo que, assim, todas as peças que são utilizadas no patchwork, eu falo que eu prezo muito pela marca da Ulfa, que eu falo que a base, a régua, a tesoura, as lâminas do cortador não tem igual. Ó, é assim, ela realmente hoje tem um custo diferenciado, porque ela ainda é feita no Japão, não é feita na China, continua fabricada na fábrica deles no Japão mesmo, mas a diferença de qualidade é gritante. Nossa, eu tô encantada com essa tesoura. Se por um acaso ela não estiver aqui até o final da live, não precisa procurar nas minhas coisas, tá? Ó lá. Que brincadeira, tá, gente? Pelo amor. Não, eu falo que a gente que trabalha no artesanato, precisa ter uma ferramenta com qualidade, né? E eu falo que ajuda ao trabalho ficar bonito e a nós que estamos fazendo não passar raiva, vamos dizer assim. É verdade. Quando você quer cortar um biquinho assim e a ponta da tesoura não corta, é meio irritante. Pronto. Picotei todo o contorno, tá? Se eu não tenho nada... Ah, já trouxe o forro também pronto, tá, meninas? Foi feito da mesma forma o forro, né? Igualzinho, nada muda. Tem que alinhavar também. Também. É que aqui já saíram os alinhavos. Sim. Mas, ó, nada muda, tudo igualzinho, tá vendo? Ó, fiz os picotes, primeiro faz a costura do... Eu chamo isso aqui de anel, porque fica parecendo um anelzinho depois que você costura. Então, eu fiz primeiro a costura do anel, depois eu achei os quatro centros, coloquei centro com centro da base com o corpo, fiz a costura redonda e depois picotei todo mundo. Tá bom? Feito isso, você... Perguntaram se pode usar tesoura picotada, se dá esse efeito do picote. Não dá. Não dá. Eu testei. Não dá. A tesoura picotada, ela é muito boa pra você usar pra quando você vai fazer tecidos, vai fazer trabalhos, que o tecido começa a desfiar. Ela ajuda a dar uma segurada nisso. Mas, pra esse tipo de picote, onde você tem um redondo muito fechadinho, ela não vai dar o mesmo efeito. Ela vai te ajudar a não deixar desfiar. Mas, esse efeito que a gente precisa de dar uma soltada na estrutura, não vai dar. Tá bom? É... Vamos lá. Você vai manter a peça de fora no avesso e vai virar a peça do forro pro lado do direito. E vai colocar tudo isso aqui, aqui dentro. Tentando sempre manter a costura, o alinhamento, né? Das costuras. Da costura dessa costura com a costura do corpo do forro. Tá bom? Gente, agora eu lembrei qual foi o problema da minha internet no início. Eu estava na outra sala. Lá é uma rede de internet. Aqui, nós fizemos uma rede só pra aqui dentro. Então, o meu celular estava usando a rede lá de fora. Você não trocou. Eu não troquei. Agora, graças a Deus, ele trocou sozinho. Ó, que bom. Porque, eu tô vendo, agora ele não... Não tá parando mais. Não parou mais. Ele tá com o sinal máximo. Ah, que ótimo. Ah, que bom. Significa que funcionou. É, funcionou. E eu não lembrei que eu tinha que chegar aqui e trocar a rede. Ó, vou colocar a costura com a costura, avesso com avesso. Tá bom? E vai puxar. Lembra que ele tá meio centímetro menor? Vai parecer que não cabe. Mas você pode puxar, trazendo ele sempre pro final da peça, porque cabe, tá bom? Pode ficar tranquila que cabe. A minha aluna Maria, que não tá aqui, ela falou assim... Ludi, não cabe. Falei, cabe. Não cabe. Aí, de repente, ela falou, cabe. Entendeu? Porque cabe mesmo. Ó. Você pode pôr o prendedorzinho. Olha, a Ana tá pedindo até pra depois deixar o seu Instagram escrito. Na hora que a gente terminar a live, que eu for salvar, na descrição da live, eu vou escrever o Instagram da Ludmilla. Ó, eu vou prender com o prendedorzinho, mas vocês podem alfinetar, porque vai dar na mesma, tá, gente? O efeito é o mesmo, né? É. Vocês só precisam... Quem tem prendedor, pode usar o prendedor. Quem não tem, pode usar o alfinete mesmo. Vocês só precisam tomar cuidado pra deixar sempre rente a borda do corpo de fora com a borda do forro, do corpo do forro, tá bom? E vamos lembrar que a gente tá mexendo com tecido. E tecido tem uma maleabilidade. Obrigada. Maleabilidade. E aí, pode acontecer de tanto puxa pra lá, puxa pra cá, desvira, ele dá uma cedida e pode dar uma preguinha. Não tem problema que ela vai sumir depois. Tá bom? Agora, a gente vai pra máquina. É, agora é mais fácil tirar a mesa, né? Sim. A extensora. Quem não consegue tirar a mesa, é só encaixar. É mais chato de enxergar, mas dá pra encaixar assim, pra quem não consegue tirar a mesa. Tá? Mas quem tem essa facilidade de tirar a mesa, realmente fica mais gostoso até, porque ela encaixa certinho, ó. E eu vou passar... Olha aqui, ó, deixa eu mostrar como ficou. É. Tem a mesa, né? Ela entra, o tamanho é muito bom, entra fácil no bracinho da máquina. E a distância dá certinho. Dá, não fica, não fica ruim. Não fica aquela coisa empurrando pra fora, tá vendo? E agora, é uma costurinha de segurança. Não precisa aumentar o ponto, não precisa ser zigue-zague, não precisa de nada disso. É só uma costura simples, mas pro final da peça. Tá, e agora, você não tá deixando no limite aqui, né? Você colocou mais interno. Pra quem não consegue fazer assim, você pode jogar... E quem tem essa parte da máquina de jogar a agulha toda pro lado direito... E você pode margear com o lado direito do pezinho. Facilita pra quem tem um pouco de dificuldade de costura na máquina. Vou fazer assim pra vocês verem, tá? Eu sempre dou o retrocesso. Olha, estão perguntando por quanto pode ser vendida essa peça. Eu não sei dizer, Ludmilla, você já também não faz peças pra vender, né? Não. Agora, temos uma amiga aqui que faz peça pra vender. Maria, por quanto você vende uma peça? Por quanto você vende? Então, ela já vendeu. Essa, minha aluna, gente, é um arraso nas peças. Cinquenta reais? Cinquenta. Cinquenta e cinco reais. A Maria vendeu essa peça igualzinha, do mesmo tamanho, tá? E ela fez com tecido de lavanda, gente. Aqui daqui, isso ficou tão maravilhoso. Dá pra ver que a costura tá ficando bem próxima da bordinha. E eu tô mantendo o que eu falei, ó. Pezinho na lateral do tecido, no final do tecido. E a agulha tá toda pra direita, tá? E preço, eu falo que é bastante relativo com a região que você mora, com qual público que você atende. Às vezes, você consegue vender até um pouco mais caro, como às vezes precisa baixar por, vamos dizer, em vez de cinquenta e cinco, põe um quarenta e nove, e noventa, depende muito da região. Então, a gente aqui fala o que, na região de Campinas, é trabalhado, né, com um tecido de primeira linha, um tecido de estampa digital, um tecido de cento e sessenta fios, utilizado. A gente, a Cris Maser, preza muito pela qualidade do tecido. E a Maria fez com esse tecido. Então, ela tá vendendo por cinquenta e cinco reais o saquinho. E, meninas, é o seguinte, aqui, ó, tá vendo? A cestinha, falei errado o nome. É, a cestinha. Aqui, ó, não sei se dá pra ver, Cris, sobrou uma dobrinha. Peraí, deixa eu pegar aí desse lá. Dá pra ver? Aqui, ó, sobrou uma dobrinha, tá vendo? Não tem problema, vocês podem fazer essa dobrinha. Como eu falei, a gente tá mexendo com tecido e ele estica. De certa forma, ele acaba esticando. Não tem problema, pode fazer essa dobrinha aqui. Porque depois, com o franzido, a gente vai dar um acabamento, tá? E como aqui tá na parte do forro, não vai aparecer tanto. Pra quem tem muito toque, que seria o meu caso se eu não tivesse fazendo a live, eu tiraria tudo, eu desmancharia, entraria na emendinha aqui, ó, pra diminuir o tamanho aqui em cima e depois encaixaria certinho. Mas não tem necessidade. Não, não tem, mas... Ninguém vai achar esse defeitinho dele. É, mas esse é toque da professora. Professora quer ser perfeita, né? Esse é o toque da professora. Ai, agora não cai, vai estar. Ai, que beleza. Não cai. Prontinho. Eu dei o ponto, apertei sem querer o ponto final aqui da máquina. Aí. Tá vendo? Ficou bem na pontinha. Ó. Ele nem aparece. Não vai aparecer depois. Vamos virar, pra todo mundo ver como ficou do lado de fora. Ó. Tá vendo que não fica tão empapuçadinho lá pra dentro? Ainda fica, porque, né, o forro tal, mas fica menos quando você deixa menorzinho aqui. Sim. Tá? Aqui fica, gente, porque tem toda a sobra de manta aqui pra dentro, tá bom? Agora, a gente vai fazer o nosso franzido. Eu peguei um estonado verde. Pra pedir um, se tem aula ensinando a fazer a sacola. Qual sacola será? Qual sacola será? Será que seria esse saquinho? Ainda não temos. Podemos agendar uma outra aula. Podemos. Se for esse saquinho, podemos agendar depois outra aula. Ó. Vamos lá. Aqui é o franzido. Vinte e dois e meio por vinte e um. Só que é vinte e dois e meio na largura e vinte e um na altura. São dois pedaços. Essa é pra fazer a parte do fechamento. Essa é pra fazer essa parte aqui, que a gente puxa e faz o fechamento, tá? É pra fazer esse pedaço aqui. Como que nós vamos fazer? Então, vamos repetir qual que é a medida? A medida, vinte e dois e meio de largura por vinte e um. De altura. De altura. Duas peças iguais. Isso, são duas peças iguais. É importante observar que é vinte e dois e meio de largura, porque se você for fazer com algum tecido que tenha sentido, ou com algum tecido que tenha, não sei, uma lista, alguma coisa assim, ou até mesmo xadrez, você precisa saber que é aqui que ela vai encaixar aqui na peça. E o vinte e um vai ficar na altura. Então, o vinte e dois e meio fica encaixado aqui e o vinte e um fica encaixado na altura. Tá bom? Aí, nós vamos pegar direito com direito das duas peças. Cadê a mesinha? Ah, também. Oi? E você quer pôr aqui do seu lado? Pode colocar, a gente puxa pra cá. É, pegando a mesinha da máquina. Ah, tá. Pronto, vamos colocar novamente a peça. Obrigada, irmã. É só vencer a rosa mesmo, né? Desculpa. O pé dela tá torto. Ó. Então, aqui. Depois, direito com direito. O vinte e dois e meio tá aqui na minha frente, na horizontal, e o vinte e um na minha vertical. E eu vou alfinetar. Ups. É pouca diferença, mas tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. E vou passar uma costura com a agulha central nos dois lados. Gente, tá todo mundo prestando atenção. Tá todo mundo até sem perguntar. Anotando tudo. Sim. Anotem, gente. Minhas alunas, às vezes, não anotam. Aí, é ótimo. Porque elas vão repetir as coisas em casa, aí elas não lembram. A Luciana diz que está ficando com o toque também, de ver algumas coisinhas erradas que ela tem que desmanchar. Luciana, com o tempo, você vai percebendo que isso é coisa da nossa cabeça, viu? Não, brincadeira. Eu também tenho os meus toques, mas quando o toque começa a impedir muito a gente progredir numa peça, ele acaba fazendo mal, né? Aí, às vezes, é bom deixar passar um pouquinho só pra gente poder ver o resultado. Numa próxima peça, você melhora aquilo. Ó. Aí, nós vamos pegar. E vamos passar a costura com a agulha central agora. Aqui. E do outro lado. Tá bom? Como eu falei, eu sempre dou retrocesso. Nas duas partes. No começo e no final. Ó, estamos com 71 amigas. 73 nos assistindo, viu, Dudmila? Olha que bom. Tá todo mundo gostando. Essa aula vai ficar disponível? Sim, provavelmente essa aula vai ficar disponível no Instagram e vai para o canal do YouTube depois. Eu perdi um retrocesso em algum momento aqui. Vou terminar. Vou fazer de novo. Tem várias falando que estão amando a aula, estão gostando bastante da professora. Ah, que bom. Gostando da peça. Ah, obrigada, meninas. É gostoso esse feedback, esse, né? Sim, é uma delícia. Aqui tem várias que são as que desmancham e as que não desmancham. Ah, então a gente já tem dois times aí, né? Dois times. Entendi. Ó, depois de pronto, vocês vão ver que não vai aparecer. É uma coisa tão pequenininha que... Mesmo se você for fazer para vender, a pessoa que comprar não vai achar. Ó, então, duas costuras. E agora, gente, eu vou fazer uma coisinha. Eu vou passar ferro nessas duas costuras com ela aberta assim. Com elas abertas. Tá bom? Para facilitar na hora da gente passar o corzão. Tá quente? Tá quente. Pelo menos estava, só se ele desligou no automático. Não, tá quente. Acho que eu vou comprar um ferrinho, aqueles pequenininhos de patchwork, que parece de brinquedo. Sabe que ferro que eu gosto? É. Aquele pretinho, antigo. Sabe? Hã? Sim. Black and Dark. Isso! É o que eu mais gosto. Eu não sei se alguém tem aquele pequenininho de que... Que o pessoal usa de patchwork mesmo, né? Eu já tive. É bom. O meu dura um pouco. É? É, né? Normalmente, eles duram um pouco. E aqui, eu sou canhota. Minha filha falou que o ferro ficou para canhoto. Mas não foi proposital. É a posição da tomada. A tomada. Não, nem... Nem... Não. Nem fez muito... Nem deu muita diferença. Ó, abri a costura e agora... Ó, lá tem uma aqui falando aula e café. Que delícia. É, olha só. Nesse horário seria o café lá na loja. É, quatro horas. Quatro horas é o horário do café. Ó, meninas. Agora, a gente vai jogar a agulha toda para a direita de novo. Para a gente poder passar uma costura bem aqui. Prendendo a ponta dessa dobra aqui, ó. Tá vendo? Para que na hora que a gente passar o cordão, esse tecido não saia pelo buraco do cordão. Tá bom? Olha, a primeira vez que eu vejo travando essa costura. É, além de dar um charminho, ó. Tá vendo? Ele fica como se fosse um pressponto. Isso. E ele deixa ali... Não sei se é pressponto ou pês-ponto. Acho que é pês-ponto. Ah, eu falo pês-ponto. Fica bem bonito mesmo. Eu viro para o lado do direito, tá? E encaixo essa parte aqui de baixo na máquina. Agulha toda para a direita. Olha lá, agora também estão pedindo aula de sacola com fundo saquinha de leite. Ó, a gente vai anotar tudo isso e vamos fazer... Eu falei que eu tô com vontade de fazer decore toda a casa para o Natal. Daí, a gente vai pegando todas as peças que o pessoal tá querendo e vamos fazendo. Ó, e vou margear a lateral aqui no final da dobra... No final desse restinho de pano que fica aqui pra dentro, tá vendo? Ó, que é essa parte aqui da costura. Aqui que vai passar o pezinho. Vamos lá. Ó, tem gente que falou aqui que comprou o ferrinho e também não durou nem oito meses. Ah, então eu acho melhor... Que é jogar dinheiro fora. Acho melhor você manter o ferro que tá indo, então. É, porque ele tá ótimo. É só questão de tamanho mesmo, mas... Não, mas tá ótimo. Foi subindo porque é um redondo também. Ó, várias me falaram que é pês-ponto mesmo. Pês-ponto. Ó lá, a Juliana disse que tá tomando um café com pão de queijo canastra. Olha que delícia, hein? E aqui na Crismaz, eu acredito que mais uns 45 dias nós vamos ter um café aqui com pão de queijo também maravilhoso, que eu já tô fazendo a receita e tá ficando muito bom, né? E aí eu vou convidar vocês todos pra virem até a Crismaz e tomar um café com pão de queijo aqui. Um lado, vou fazer um outro. Então, dos dois lados, olha, deixa eu mostrar a peça pronta enquanto ela faz a mesma coisa, pra vocês verem como fica uma graça. E aproveita... E aqui dentro, ele não vai embolar o cordãozinho. E fica bem bonito esse pês-ponto. Ó, várias ficaram com vontade do pão de queijo. Ó lá. Principalmente o lugar que tá meio friozinho. Aqui em Campinas já esquentou de novo, né? Mas onde tá meio friozinho, um pão de queijo quentinho é muito bom, né? Ah, é, ó lá. Falem pra gente de onde vocês estão nos assistindo pra ver. Eu falo que essa parte foi excelente da internet. A gente consegue ter amigos do Brasil todo. Às vezes, até tem as nossas amigas de Portugal nos assistindo. O que que tinha estado mais certinho, meninas? Mas tá ótimo. E agora, ó, a gente vai dobrar fazendo um anel. De novo. Tá vendo, ó? Ó lá, tem como em Campinas. Colocando costura com costura. Toda certinha aqui. E a mesma coisa com a costura do outro lado. Ó, a gente tem de BH, de Xangrilá, Rio Grande do Sul, Guarulhos, Tabuando a Serra. Eu falo, a gente chega no Brasil todo. É uma delícia isso. Natal. Nossa. Garça. Ludmilla é outro mundo. Você que tá entrando agora pras aulas online, você fica com amigas do Brasil todo. Depois eu vou marcar o seu Instagram e você vai já ter várias amigas. Ó, Curitiba. A gente, é a parte boa da internet, eu falo. A gente não tem mais barreiras. Ó, lá tem de Campinas, Maragogipe, Bahia, Nova Lima, Minas Gerais. Eu falo Brasil todo. Brasil todo. Nossa, gente, que legal. Ó, aqui, ó, eu tô preta, tá vendo? Ó, ficou direito com direito pros dois lados. Avesso com avesso aqui pra dentro. E agora eu vou alfinetar pra gente passar uma costurinha de segurança aqui, pra depois encaixar esse anelzinho lá. Ó, a Atalaia de Alacoas, do Rio de Janeiro, Rio Negrinho, Santa Catarina. Ó, o arrojo do Norte ainda não apareceu ninguém aqui. Tem alguém do Norte nos assistindo. A mesa de novo. Ó, lá, como é redondo também fica facilita. Facilita bastante. E agora eu vou também manter... Então, aqui tá direito mesmo, porque não vai ser virada essa peça, né? Não. É, mais ou menos. Ó, e agora é só uma postura de segurança. Não derreto o excesso, porque depois eu vou sobrepor uma na outra. Uma valvina divisa com o Belo Horizonte. Temos hoje bastante gente de Minas. Que legal. Feira de Santana da Bahia. Agora, eu vou fazer a canaleta, que é por onde passa o nosso cordão. A canaleta eu fiz assim. Pra quem consegue colocar a posição da agulha na máquina no um e meio, eu medi da dobra do pano pra dentro um e meio, que dá um centímetro, certinho. Então, você joga a agulha no um e meio, posição um e meio, passa essa costura. Quando você medir daqui até aqui, dá um centímetro, tá? E depois, a próxima costura é com a agulha toda pra esquerda, margeando a primeira costura que você fez. Lembrando de dar os retrocessos na onde tem as nossas costurinhas laterais, tá? Então, eu vou começar já na costura lateral. E pra fazer a abertura? Depois a gente, depois você vem com desmancha costura e abre entre as duas, os dois retrocessos. Entendi. Entre as duas costuras. Olha lá, Palmas do... Palmas no Paraná, ó. Tem do Mato Grosso, de Campo Verde, gente, tem gente Itatiba. Muitas pessoas nos assistindo. Isso é muito gostoso, hein? É, eu falo que é bastante gratificante, sabe? E assim, tem muita gente adorando a aula, falando que tá caprichada a aula, que você tá fazendo um trabalho lindo. Ah, muito obrigada, gente. Olha lá, tá muito. Que legal. Quem quiser aula presencial, também tem aula presencial em Barão Geraldo. Pouso Alegre. Essa foi a de um, com a posição da agulha no um e meio, a primeira de um centímetro. Ah, Ludi, mas eu não tenho como colocar a agulha. Você pode riscar um centímetro com a canetinha fantasminha e passar a costura em cima do risco. Tá bom? E agora, eu vou jogar a agulha toda pra esquerda e vou margear a primeira, que dá mais ou menos um centímetro e meio, tá, gente? De distância entre uma costura e outra, tá? Bom, que é fácil que a primeira você margeia a ponta da peça. Isso. E a segunda você margeia a costura que você já fez. Exatamente. A cara e a sica do Espírito Santo. Muitas pessoas. A gente tá mantendo 70 pessoas nos assistindo. Agora, ó. Nunca dei aula pra tanta gente ao mesmo tempo. Tá vendo? O que eu ia falar agora, você tá acostumada da aula presencial? É verdade. É, a sua turma máxima são quantos alunos? Cinco, seis. Às vezes, tem algumas que vão lá pra tomar café e ficam pra aula também. Tá vendo? Hoje, você tá dando aula pra 70 alunos. Nossa, é bastante gente. Ó, agora, o que que eu fiz? Nós vamos pegar a costura e vamos achar o centro aqui. Eu vou pôr um alfinetinho só pra gente poder marcar. E a mesma coisa, puxar ele aqui pra costura, pra eu achar as duas laterais. As supostas laterais do nosso redondo. Eu vou falar aqui que você é muito simpática e com uma didática muito boa. Ó, muito obrigada. Tá vendo? Hoje é a primeira aula da Ludmilla online, dando aula pra várias pessoas. Então, ela está um pouco nervosa, mas a gente não percebe, tá? A gente, só ir tá garelando aqui. Tá vendo? As alunas também não estão percebendo. Ah, que bom. Isso é ótimo. Muitas pessoas estão dizendo que estão apaixonadas pela coleção de Natal da Cris Maze. Mas essa aqui é importante. Estou assistindo de Los Angeles. Moro em Curitiba. Estou passeando e não podia perder. Olha, tá vendo? Que delícia. Que delícia. Muito obrigada. Bom, agora, depois vocês comecem a falar agora se estão gostando da primeira aula da professora online. Vamos ver. Tem que ser sincero, hein? Ó, agora, eu marquei as laterais, supostas, né? Laterais dos nossos redondos, do nosso redondo. E vou encaixar a costura que a gente rebateu nessas laterais. Colocando o anel aqui por dentro. Ó, já começou. Ótima aula, aula perfeita. Estamos amando só elogios. Aí, eu vou ficando envergonhada, gente. Ó, costura na marcação da lateral. Vou colocar um alfinete primeiro, depois eu tiro de baixo. Não esqueçam de tirar os alfinetes, gente. Senão, vocês estouram a máquina de vocês. E agora, a gente puxa o alfinete de baixo. Tinha deixado pra marcar o local. Isso, é. E agora, a mesma coisa. Ó, aqui, a costura. E vou tirar o alfinete de baixo. Tá? E agora, vocês alfinetem todo esse topo aqui, ó. Que nós vamos passar uma costura com a agulha no centro do pé da máquina. Em todo o contorno da nossa peça. Ó, alfineta bastante. Que é pra não escorregar, tá, gente? Ó, muita gente falando que tá adorando, tá? Ah, obrigada. E quando vai chegar as faixas Dreams? Essas faixas, a gente já solicitou. A gente tá com um pouquinho de demora na entrega, tá com um prazo meio alto de entrega de tecidos. Mas, sigam as postagens da Cris Maser no Instagram, que a gente sempre posta lá as reposições que estão chegando. Agora, a gente vai pra máquina. Novamente, uma costura. Eu peguei aqui a parte da emenda aqui de trás, tá? E vou começar. Também faz um retrocesso no começo e no final, né? Sempre um retrocesso no começo e no final. Olha, aula bem explicada. Olha, todo mundo adorando, Ludmila, já. Ah, obrigada, gente. Já posso que já tenha um fã clube da Ludmila. Ufa, vocês não fazem ideia do ufa. Já posso que vai ter já um fã clube das aulas da Ludmila. Sim, a live vai ficar salva. A nossa internet estabilizou. Eu descobri qual era o problema do comecinho. Olha, eu queria ser nervosa igual a professora, que nem demonstra. Que a aula está ótima. Veja bem. Eu falei pra ela, ninguém nem tá percebendo. Ela só ficou nervosa na hora que o marido mandou a mensagem. Bem na hora que ela tinha que colocar uma linha na agulha. Daí eu até fui dar uma voltinha, mostrar no nosso estúdio. Hoje é a primeira gravação do estúdio também. A minha avó me ensinou a colocar a agulha na linha. É diferente. Acho que por isso que foi mais rápido. Ó, costura pronta. E agora vocês vão desvirar todo esse franzido e jogar ele pra dentro da sua cestinha. Aqui pra dentro. Ó. E aqui vai ficar um debrum. Tá vendo, ó? Vai ficar aqui dentro. Joga tudo. E nós vamos passar uma última. Ah, tá acabando. Olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Que é esse aqui que ela falou, o debrum que vai ficar. Esse é o que é importante. Essa dobra, deixar essa pontinha do verde aqui, ela bem uniforme. Pra ficar esse charme, que dá um charme na peça, isso. E além de dar um charme, ela dá todo o acabamento na peça e vocês espogem do famoso invisível. Ó, então é essa pecinha aqui que foi feita no vermelho, ó. Você puxa a parte interna, você vê que sobra uma voltinha. Isso mesmo, fica essa voltinha. Além de ficar bonitinho, o franzidinho fica mais harmônico. Não fica aquela coisa só lá pra cima. E, ó, eu alfineto ele mais pra baixo. Eu não coloco muito, porque nós vamos passar a costura bem aqui. Dentro da... É, eles chamam de costura na vala, se eu não estiver enganada. Mas a costura é bem aqui, ó. Na junção dos dois tecidos, tá? E, ó. Ó, já falaram que você ensina com muita calma, que querem você várias vezes nas aulas da Crisla. Ah, muito obrigada, gente, adorei isso. Ó, tá vendo? Alfinete. Aqui, se a pessoa quiser usar o clips, pode ou é melhor o alfinete? Pode ser o clips, mas o clips ela vai ter que tirar. Daí corre o risco do tecido subir. Eu gosto do alfinete nessa parte, eu prefiro. Tem várias pessoas querendo a sacolinha. Então, a gente já pode quase que falar que a próxima aula da Ludmilla vai ser a sacolinha. Que sacolinha? O saquinho? É. Esse saquinho? Deve ser que faça uma sacolinha e o único que eu mostrei é esse aqui, que realmente ele tá lindo. Tá bom, a gente faz a sacolinha. Vou levar de volta que eu preciso tirar as medidas. Ó, gente, pronto, ó, alfinetei, ficou tudo justinho, tudo aqui pra dentro, tá? De novo, pra máquina, e eu vou continuar mantendo, porque essa aqui seria as nossas costas da cestinha. Então, eu vou deixar o retrocesso aqui pra trás, tá bom? Então, todas as costuras, sempre você começou e terminou na costura que tem da cestinha, né? Praticamente todas. Sim. E agora é essa costurinha, bem aqui na junção. Eu até tô com óculos um pouco mais forte, que é pra ver se eu enxergo e não erro. Aqui, ó, a gente nem vai enxergar pro lado de cá, porque tá bem dentro, como disse, da vala da... Da... Da emenda. Da emenda. Dos tecidos. É uma costura que não é pra aparecer, vamos dizer assim, a gente tá escondendo ela. Deixa eu só falar uma coisa. Aqui, na junção dessa lateral aqui, ó, aonde tem aquela costura que a gente rebateu, fica meio grosso. Então, toma cuidado pra máquina não enroscar e não dar nó, tá bom? Então, vai devagarzinho, ajuda a máquina que vai, que ela passa. Então, vamos lá. Gente, essa peça ficou muito linda, né? Eu adorei. E tá pronta. Na verdade, não, né? Faltam os cordões ainda. Falta abrir o... É, abrir aqui a lateral. A lateral. Vamos mostrar onde a gente vai abrir. Aí, a gente pega o nosso primeiro amigo na costura, o desmancha costura. Olha, dá até pra gente mostrar aquela parte da preguinha interna que eu acho que não dá pra aparecer. Porque nem as pessoas que falaram, ai, olha, deixa eu filmar aqui por cima. A gente faz esse tipo. Como ele é franzido, fica meio franzidinho, você não consegue enxergar, tá vendo? Ele fica todo meio enrugado interno. Não dá pra ver onde foi. Não dá mesmo. Então, não... Tem umas que sei, mas eu não vou contar. O pessoal, assim, até quem gosta de desmanchar, tudo bem, mas não tem uma necessidade. Fala, nossa, vai ficar muito feio. Gente, eu não tô tirando as linhas por conta do tempo, tá? Mas depois vocês tirem todas as linhas e tudo mais, tá bom? E, ó, nós fizemos os dois retrocessos aqui, tá certo? É aqui que nós vamos abrir a nossa costura pra passar a canaleta. E não é tão difícil de abrir, ó. Você só encaixa pra poder abrir a costura, ó. Tá vendo? E aí, como fez as duas laterais... É. ...de reforço, não tem problema. Eu não vou enxergar. Ah, não, enxerguei. Ai. Calma, respira. Aê, foi. Pronto. É o primeiro ponto, só que é mais chatinho pra pegar, ó. Aí, ó, rapidinho você abre. E aí, vai ficar certinho o espaço, ó, pra passar o cordão. Abre do outro lado. Muito legal essa forma que você faz. Também, eu falo que são várias dicas. Essa dica você pode usar em várias coisas. Em saquinho, e tem vários acabamentos que precisa passar esse cordão, dá pra ser feito dessa mesma forma. Porque a forma que você deixa essa abertura antes, ela é bem chatinha de fazer. Ai. Eu bem que tentei fazer assim. Só que aí você tem que medir, você tem que saber certinho onde vai cair a medida. Não pode deixar. Então, eu achei melhor fazer dessa outra maneira. Sim, achei muito prática essa maneira. Aqui ela tá usando. É, o cordão, gente, eu cortei aqui 60. Porque a Maria fez em casa e achou 50 muito justo. E ela tem razão. Depois eu fui testar e ela tinha razão. Eu aprendo demais com as minhas alunas também, viu, gente? E aí, ó, eu dei um nozinho, prendi aqui, porque senão ele solta mesmo, tá? É uma delícia quando você tá lá no meio e solta o cordão do passo elástico. E eu entro num buraco, vou dar a volta na cestinha inteira. A costura aqui é pra facilitar, porque tá preso o excesso de tecido e ajuda a deixar passar. Ou, só porque eu falei, né? Aí, ó, passou um lado. E agora, vou sair do outro. E, ó, tem uma pessoa que acabou de chegar. Nós já estamos meio no final da aula, dessa cestinha maravilhosa. E ela vai ficar salva, então você pode estar assistindo a hora que a gente terminar ela inteira. Ó, tem outra aluna que entrou aqui, ó. A Eni. Falando que você tem uma didática ótima. Lá no ateliê, gente, é uma escola de artesanato. A Eni, que é essa aluna que acabou de falar, ela dá aula de macramê. Ah, você tem vários cursos, então. Vários cursos. A minha mãe dá aula de crochê. A Eni de macramê. Eu tenho aula de tricô com a Marta. E tenho aula de bordado livre com a Bia e a Flávia. E aula de cartonagem com a Regina. Esqueci de alguém, acho que não, né? Já falei da Marta, do tricô. Olha, então, quem é da região de Campinas, é uma escola de artesanato. Uma escola de artesanato. Que a Ludmila tem em Barão Geraldo. Ah, e temos o feltro também. Lembrei o feltro da Lucinha. Maravilhosa. Gente, feltro faz tempo que eu não vejo professora de feltro. Ela é ótima. Assim, não porque é minha amiga, mas ela é ótima. Gosto muito. Ó, me perguntaram de novo sugestão de preço. Aqui foi a Maria que vende as peças. Ela vende essa peça por R$ 55,00. E foi utilizado o barrado. É o barrado de Natal da coleção da Crismazer deste ano, 2024. Quem for procurar hoje no site vai ver que não tem, porque ele esgotou. Assim, a gente fica triste, porque muitas pessoas que iriam comprar hoje já não vai ter. Mas eu fico feliz porque está fazendo muito sucesso. A gente vai estar recebendo de novo. Semana que vem eu vou estar colocando de novo disponível. Eu não sei se vai ser já para entrega ou vamos abrir uma pré-venda dos tecidos de Natal. Porque já estamos para receber o segundo lote. Também quase vendido. Então, olha. Tem uma aqui que falou que é tão linda assim, ela não vende por menos de R$ 80,00. Ui! É o que eu falo. O preço... Cada um tem que ver a cidade, a região, o cliente. É muito difícil a gente precificar as coisas dos outros, né? Ó, gente. Enquanto a Cris falava, já passei o outro cordão. E vocês podem terminar com uma bolinha. Isso aqui é uma bolinha de madeira, que eu peguei das meninas do macrameiro. Elas estão sabendo agora. E é só dar um nozinho nas duas pontas. E a madeira fica um charme, né? Fica. Fica a peça no tecido de algodão também. Então, fica tudo de natural, né? Eu acho muito bonita essa mistura. Sim. E eu dou dois nozinhos, que é pra bolinha não ficar sambando no cordão depois. Gente, tenho certeza que todo mundo amou essa aula. Estão aqui com a gente do começo ao fim da aula. Ficou a peça maravilhosa, olha. Félio quer fechar ela só pra ver como ficou essa, ó. Tudo certinho. Tá vendo? Ela fecha bonitinho com esse debrãozinho. Ela fecha bonitinho, só o franzidinho. Tá vendo? Olha, maravilhosa. Vocês viram que foi praticamente inteira feita aqui com vocês. Dá certo com as medidas. Depois a gente disponibiliza as medidas. E, bom, todo mundo falando que 50 é muito barato. Eu até eu. Tá vendo? Então, Ludi. Adorei. Eu e mais todo mundo. Muito obrigada. Agora eu vou fazer o seguinte. As minhas convidadas, venham aqui do lado da Ludi, que eu vou virar daí a câmera pra todas nós darmos um tchau pra todo mundo. Que vocês viram essenciais. Então, sim. Eu vi. Tem bastante gente perguntando da cestinha quadrada. É outra peça super facinha de fazer, gente. E, que nem eu falei, são várias que a gente vai estar aqui com a Ludi já vendo várias. Ó, a mãe que veio junto prestigiar. A Margarete, minha Ludi. Não ia se sentar. É, a minha marqueteira, Maria. Falta aí a Maria entrar mais pra aparecer. Vem mais um pouco. Maria da Maricota. Agora eu vou virar pra eu aparecer também. E vamos dar um tchau pra todo mundo que nos assistiu até agora. Ficamos muito felizes. E que seja a primeira de muitas, Ludi. Que bom. Obrigada, gente. Um beijo. Então, um beijo a todas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.